Olá, meu nome é Emane, eu tenho 12 anos de empresa, essas são as minhas duas filhas, o Iliane e a Eloise. Trabalhar no Jornal Pouco é uma grande satisfação, sou extremamente feliz, fico tranquila em saber tudo. Estou aqui, meus filhos estão numa escola maravilhosa. Eu estou no nono ano, o estudo para mim é muito importante para quando você crescer, você ter uma estabilidade financeira. Eu tenho muito orgulho do trabalho da minha mãe, porque a partir dele eu tenho acesso a uma boa qualidade de estudo e é inspirador, tanto que eu me motivo muito a estudar cada vez mais por causa do esforço dela para fazer valendo. Legenda Adriana Zanotto